Estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO pela Rede Mundo Maior Televisão. Hoje, continuando com a nova temporada, nós vamos trazer três episódios curtos de ufologia e um caso envolvendo um fenômeno de poltergeist. Nós vamos começar primeiro com um texto bíblico envolvendo Daniel, o profeta Daniel. Eu vou ter que ler esse trecho, é curto, depois nós vamos fazer os devidos comentários. Em 538 a.C., próximo ao Rio Tigre, no Oriente Médio, estaria hoje onde é o atual Iraque. Na época era chamado de Babilônia. O jovem hebreu Daniel descreve assim uma visão que ele teria tido naquele dia 24 do primeiro mês do ano. E assim ele diz, Também seu corpo era como berilo e seu rosto de aparência de relâmpago, e os seus olhos como reflexos de fogo, os seus braços e os seus pés de cor semelhante a cobre polido, e o som de suas palavras como o som de uma multidão. A princípio, esse texto é algo complexo do profeta Daniel, trata talvez de duas possibilidades. ou ele deve ter visto um astronauta no deserto, sob a luz do deserto, aí normalmente os trajes de astronautas são na cor clara. Na maioria dos casos, branco ou metalizado, talvez daí ele descreve pela cor, como semelhante a berilo. metal amarelado, brilhante, o rosto como um relâmpago, talvez o visor de vidro do capacete do astronauta, exposto à luz do deserto, ao sol do deserto, claramente iria dar uma forte reflexão. e com uma voz extremamente alta, talvez ele estivesse se utilizando de algum tipo de alto-falante. A segunda hipótese seria algo equivalente à visão de Ezequiel. Então, não um homem, um ser, mas sim um veículo, um veículo que estivesse pousando naquela região do deserto, que talvez tivesse uma similaridade com um homem, uma forma de vida humanoide, que teria pousado no deserto e o som talvez se assimilasse ao de uma multidão. Porque normalmente um veículo espacial, quando pousa, dependendo da sua propulsão, ele tende a fazer muito barulho. Então, como nós vemos, é difícil para uma pessoa daquela época explicar uma visão tecnológica. Ele não tinha parâmetros para isso, ele não tinha... Normalmente, no nosso dia a dia, nós costumamos fazer comparativos para explicar determinadas situações. Quando nós não conhecemos algo, nós tendemos a compará-la com algo conhecido. Por exemplo, discos voadores, são veículos de forma redonda, nós comparamos aqui no Brasil a discos. Já nos Estados Unidos, na Europa não, são os pires voadores, surcupo volante em francês, ou flying saucer em inglês, que significa pires voador. Se nós pegarmos um pires ou um prato e invertemos a sua posição, deixando a parte inferior para cima, ela vai dar a nítida impressão de um objeto discoide. Então, sempre por comparação ou analogia, nós vamos procurar algo do nosso conhecimento, para podermos fazer um relato ou a descrição de algo que vimos. E como o nosso amigo, aqui o Daniel, não tinha nenhum comparativo, ele colocou dessa forma algo complexo, comparando com metais, comparando com a voz muito alta dele, com uma multidão que ele tinha naquela época para descrever algo tecnológico. Como nós vimos mais uma vez, na nossa Bíblia está repleto de casos envolvendo a presença de veículos extraterrestres ou mesmo de seres, ou no interior ou fora do veículo espacial. Mais um caso que entra aqui para a nossa coletânea do passado da humanidade, no caso, no livro sagrado aqui do Ocidente, que é a Bíblia. O segundo caso já envolve astronautas. Um voo que ocorreu com a Gemini 4, em junho de 1965, os veículos Gemini tinham capacidade de levar dois astronautas, vocês vão ver isso claramente nas imagens aqui do programa. Quem tripulava aquele veículo Gemini eram dois astronautas, o Edward White e o James McDevitt. Eles estavam incumbidos numa missão importantíssima, o Edward White deveria deixar a segurança do seu veículo espacial e sair para espaço aberto, preso por um cordão umbilical, os astronautas não ficam soltos no espaço, ele inclusive iria se utilizar de uma pequena pistola-foguete para facilitar a sua movimentação no espaço. O Edward White repetiria o feito anteriormente realizado por um cosmonauta russo, o Alexei Leonov, que foi o primeiro ser humano a sair, a flutuar no espaço aberto. Detalhe que nesse voo histórico da NASA, eles também viram um objeto voador não identificado no espaço relativamente próximo do seu veículo Gemini. O primeiro a observá-lo foi o James McDevitt, ele narra o objeto como sendo cilíndrico e tendo protuberâncias laterais como se fossem braços. Isso me traz à memória um outro caso ocorrido nos Estados Unidos na década de 70, quando um veículo de transporte de sangue, para um banco de sangue nos Estados Unidos, o motorista do furgão observou um objeto também com protuberâncias laterais como se fossem braços. Nesse caso, a nave ainda tentou, se utilizando desses braços, capturar o furgão que transportava sangue no caso, mas o motorista acabou conseguindo se evadir daquele estranho objeto. Curiosamente, anos antes, dois astronautas, o James McDevitt e o Eduardo White, observaram um objeto análogo a esse visto anos depois nos Estados Unidos. Detalhe, ambos os astronautas disseram ter fotografado e filmado esse objeto no espaço. Novamente, a NASA, nesse ponto, ela segue a sua política de silêncio. Não houve comentários a respeito da análise dessas fotos e das filmagens feitas pelos dois astronautas. Nós não podemos esquecer que os astronautas norte-americanos normalmente eram pilotos militares. Tanto o James McDevitt como o Eduardo White eram pilotos de caça, voaram em missões na Coreia. Não sei se chegaram a voar na época da Guerra do Vietnã, mas eram profissionais treinados, sabiam o que estavam observando e dificilmente iriam cometer o equívoco de confundir um veículo espacial com um lixo ou qualquer outra coisa na órbita da Terra. Mais um caso aqui envolvendo o avistamento por parte desses profissionais que são os astronautas norte-americanos e cosmonautas soviéticos. O caso seguinte, nós vamos trazer logo depois do intervalo, envolve um avistamento por uma família de objetos voadores não identificados na cidade de Dutler, no estado da Pensilvânia, em 1967. Então nós vamos para o nosso primeiro intervalo, já já voltamos com o segundo bloco do fenômeno UFO de hoje. Então até já.